Olá, amigos das redes sociais. Eu, mais uma vez, estou aqui hoje do município de Carmo, no estado do Rio de Janeiro, com o prefeito César Ladeira. Ao longo deste meu mandato, já é a terceira vez que eu venho aqui ao município. Já enviamos uma emenda de um milhão de reais para a área da saúde, que está sendo licitado aqui. Mas hoje eu vim para inaugurar e parabenizar o prefeito, porque ele fez de maneira muito caprichada, como já é peculiar do mandato dele, a reforma da creche no bairro Valparaíso. Como o Democratas agora assumiu o Ministério de Educação, eu fiquei muito feliz. De logo, dois dias depois de assumirmos o Ministério da Educação, estamos aqui inaugurando a reforma dessa creche que ficou caprichada, bonita para as crianças do bairro Valparaíso, município de Carmo. Estou aqui para parabenizar o prefeito, dizer que ele é um, além de ser prefeito, ele é um amigo, um parceiro do nosso mandato e o nosso gabinete está à disposição do Carmo, porque vocês, todos os munícipes do Carmo, têm um prefeito, um homem honesto, honrado e trabalhador. É por isso que eu sou parceiro dele e quero deixá-lo para que fale aos meus amigos das redes sociais da alegria de inaugurar essa obra. Bom dia a todos, agradecer a sua presença mais uma vez, deputado. Devo dizer que sou o deputado que mais visita o interior do estado, não fica preso à região metropolitana. Quero te agradecer, sei do seu compromisso, não só com o Carmo, mas também com as cidades menores, cidades com menos, cidades da minha defesa. Quero externar a minha satisfação, minha gratidão por ter ele como amigo e, sobretudo e acima de tudo, agradecer a Deus por tudo que você vem fazendo. Quero aqui assumir o público em um compromisso contigo. Eu tenho visto a sua dedicação, a sua lealdade, a sua firmeza para as coisas do Carmo. Eu conto contigo e conto com Deus. Muito obrigado. Esse aqui é o prefeito César Ladeira, do município do Carmo, homem honrado, trabalhador e honesto. Deus abençoe o Carmo, Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro, Deus abençoe o Brasil. Amém.